Garotos do Forró Agora me diz por não ter meu amor Quando eu te merecia você não me deu valor E vai ficar sozinha você vai se arrepender Com esse eu agulho que te faz sofrer Como é que é assim ó Pina louca sai daqui Onde eu te queria você não me deu um sim Pina louca sai pra lá Hoje eu tô em outra Você quer me enrolar Pina louca sai daqui Onde eu te queria você não me deu um sim Pina louca sai pra lá Hoje eu tô em outra Você quer me enganar Vamos embora Essa pegada é Garotos do Forró Pegado do Forró da Bahia Peguei a camisa do amor por você Não tava nem aí não queria nem saber Agora me diz por não ter meu amor Quando eu te merecia você nem me deu valor Vai ficar sozinha você vai se arrepender Com esse eu agulho que te faz sofrer Como é que é a galera assim Pina louca sai daqui Onde eu te queria você não me deu um sim Pina louca sai pra lá Hoje eu tô em outra Você quer me enganar Pina louca sai daqui 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 Hoje eu tô em outra Você quer me enganar Pina louca sai daqui 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 Se liga aí galera que os garotos vai bombar O som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá tocando todo o povo, tá ouvindo a pisadinha Diferente esse é o novo swing Se liga aí galera que os garotos vai bombar O som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá tocando todo o mundo, tá ouvindo a pisadinha Diferente esse é o novo swing Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Olha, arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Passei na região, todo o povo aplaudiu Em Morro do Chapéu, a galera já ouviu Na Bahia inteira, os garotos explodiam Nossa meta agora é invadir todo o Brasil Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Vem a dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Quebra, 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 quebra primeira Se liga aí galera que os garotos vão bambar No som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá chocando todo mundo tá ouvindo a pisadinha diferente Esse é o novo swing Se liga aí galera que os garotos vão bambar No som da pisadinha todo mundo vai dançar no paredão Tá chocando todo mundo tá ouvindo a pisadinha diferente Esse é o novo swing Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pisadinha dos moleque Passei na região, a galera aplaudiu Em burro do chapéu todo o povo já ouviu Na Bahia inteira os garotos explodiu Nossa meta agora é invadir todo o Brasil Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pesadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Venha dançar na pesadinha, vem Agora arrocha, arrocha, remexe, remexe Vem pra cá dançar na pesadinha dos moleque Arrocha, arrocha, remexe, remexe Quebra, quebra, quebra a periga Arrocha, arrocha, remexe, remexe É, ali que sempre estou apaixonado Naquela esquina no brazinho do lado Que me monta e tá curado É, ela já disse que agora é sério É dessa vez que me desmanteram Que não tem jeito, que vai se separar É, ali que sempre estou apaixonado Naquela esquina no brazinho do lado Que me monta e tá curado É, é dessa vez que agora é sério É dessa vez que me desmanteram Que não tem jeito, que vai se separar Eu tô na mesa de um bar Sofrendo de solidão Bebendo e chorando Por uma paixão Eu tô na mesa de um bar Sofrendo sem perdão Bebendo e chorando Oh, vida aditão É, ali que sempre estou apaixonado Naquela esquina no brazinho do lado Que me monta e tá curado É, ela já disse que agora é sério É dessa vez que me desmanteram Que não tem jeito, que vai se separar É, ali que sempre estou apaixonado Naquela esquina no brazinho do lado Que me desmanteram Que me desmanteram Que me desmanteram É, ela já disse que agora é sério É dessa vez que me desmanteram Que não tem jeito, que vai se separar Eu tô na mesa de um bar Sofrendo de solidão Bebendo e chorando Por uma paixão Eu tô na mesa de um bar Sofrendo sem perdão Bebendo e chorando Oh, vida aditão Eu tô na mesa de um bar Sofrendo de solidão Bebendo e chorando Por uma paixão Eu tô na mesa de um bar Sofrendo sem perdão Bebendo e chorando Alô, vida aditão Carasol, vida aditão Alô, tudo e o publicitado Meu parceiro Escuta só o pancadão Aê Garotos No forro da varia Tem uma equipe É com a mal desmantelho A regra que é simples Só precisa dar solteiro As novinhas viram Quando a meia que me passa Com o paredão ligado Eita que galera massa Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Casado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada Mulherada vem atrás Casado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada As piriguetes vem atrás Tem uma equipe É com a mal desmantelho A regra que é simples Só precisa dar solteiro As novinhas viram Quando a meia que me passa Com o paredão ligado Eita que galera massa Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Desce até embaixo Desce até o chão Elas vão descendo Ao som do meu paredão Casado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada Mulherada vem atrás Casado não presta não Se solteiro é bom demais Eu chego na balada As piriguetes vem atrás Oh, bancadão! Eita galera Olha só o pagadão Vamos ver se é bom no forró Vamos sarra meninas Garotos Garotos do forró Da Bahia Já ficou tudo em motel Sentado em cima do banco A gatinha assim vai Vem Sarrando, sarrando Sarrando e quicando Sarrando, sarrando Sarrando e quicando Sarrando, sarrando Sarrando e quicando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando assim vai Ela diz que ela é top Ela é experiente Vai tomar de cofre Também vai tomar de frente Vai tomar de cofre Também vai tomar Vai tomar de cofre Também vai tomar de frente Vai tomar de cofre Também vai tomar de frente Vai tomar de cofre Também vai Eita negócio bom vai Oh, roção Ah, as meninas gostam Já firmou tudo em motel Sentado em cima do banco A gatinha chega assim vai Vai, 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 vai Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Ela diz que ela é top Ela é experiente Vai tomar de cofre Também vai tomar de frente Vai tomar de cofre Também vai Toma gatinha Toma gatinha Vai tomar de cofre Também vai tomar de frente Vai tomar de cofre Também vai tomar de frente Vai tomar de cofre Essa brincadeira tá gostosa, hein Oh Xô mega, vai, vai Segura meu marquete Segura meu marquete Oh, oh Cegos porra ouviu Garotos Do forró Da Bahia Interior Fazenda Na praia cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Camila no sertão Pra fazer diferente Galante a dor Matuta inteligente Interior Fazenda Na praia cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Camila no sertão Pra fazer diferente Galante a dor Matuta inteligente Na fazenda tem galá Na cidade tem jaguar Eu sou do sertão Eu vou cantar Matuta inteligente Matuta inteligente Cheirãozinho gostoso Na cama eu boto quente Matuta inteligente Matuta inteligente Cheirãozinho gostoso Na cama eu boto quente Olha, Matuta inteligente Matuta inteligente Cheirãozinho gostoso Na cama eu boto quente Matuta inteligente Mas tudo inteligente Cheira-se gostoso, eu vou tá quente Se tu não vai pegar no meu pulo Cabo de estufa, caba da ilha Interior, fazenda, na praia, cobertura Tem o cara do preço, mas ninguém me segura Tô vindo lá no sertão, pra fazer diferente Galanteador, matuto inteligente Interior, fazenda, na praia, cobertura Tem o cara de besta, mas ninguém me segura Tô vindo lá no sertão, pra fazer diferente Galanteador, matuto inteligente Interior, fazenda, na praia, cobertura Tem o cara de besta, mas ninguém me segura Tô vindo lá no sertão, pra fazer diferente Galanteador, matuto inteligente Na fazenda tem cavalo, na cidade tem jaguar Eu sou do sertão, eu vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheirãozinho gostoso, na cama eu boto quente Olha, matuto inteligente, matuto inteligente Cheirãozinho gostoso, na cama eu boto quente Alô, galera massa Vamos dançar esse som que é garoto do forró da Bahia Garoto do forró da Bahia Você já dançou? Se não dançou, chega pra cá Novinha está dançando, deixa o paredão tocar Chegou o fim de semana, a galera quer dançar Chegou o fim de semana, a galera quer dançar Chegou o fim de semana, a galera quer dançar Tocando a pisadinha, quero ver você quebrar Tocando um novo chão, alegrando a multidão O som dos garotos, tocando no paredão Tocando um novo chão, alegrando a multidão O som dos garotos, tocando no paredão Que já dançou? Se não dançou, chega pra cá As novinhas estão dançando, deixa o paredão tocar Você já dançou? Se não dançou, chega pra cá As novinhas estão dançando, deixa o paredão tocar Olha, chegou o fim de semana, a galera quer dançar Tocando a pisadinha, todo mundo vai quebrar Chegou o fim de semana e a galera quer dançar Tocando a pisadinha, todo mundo vai quebrar Tocando um novo chão, alegrando a multidão O som dos garotos, tocando no paredão Tocando um novo chão, alegrando a multidão O som dos garotos, tocando no paredão Vem! Se não dançou, chega pra cá Novinhas está dançando, deixa o paredão tocar Você já dançou? Se não dançou, chega pra cá Essa nova pancada, meu parceiro Vamos simbora! Se não dançou, chega pra cá Novinhas está dançando, deixa o paredão tocar Você já dançou? Se não dançou, chega pra cá Novinhas está dançando Vamos simbora, gente! Tocando um novo chão, chega pra cá Garotos do forró da Bahia Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e a mina quer curtir o batidão Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Na cidade gangue, na periferia Essa batida bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada De todo canto essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom No dia nós vivem curtir o som No dia nós vivem curtir o som No dia nós vivem curtir o som Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Na cidade grande e na periferia Essa pancada bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada De todo canto essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom No dia nós vivem curtir o som Se você quer curtir o forró, boys No dia nós vivem curtir o som Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Hoje na balada tem forró, boys E a galera quer agir com nós Só o som do DJ abre o paredão Os manos e as mina quer curtir o pancadão Eita negócio gostoso Agora quero ver as meninas ralando, hein Segura essa pancada, hein Alô, que esqueça de Deus Garotos do forró da Bahia Com um dedinho na boquinha A gata desce até o chão Com uísque e rédigo no camarote Não falta não Paredão aumenta o som A farra vai começar Garotos do forró Já chegou para tocar Então rala 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 Vem! Agora rala 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 Vamos todos Garotos do forró Rala Jeita vai dançar Sô Hala Jala 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 Eita nó new Jala 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 Jeita öté Jala Jala Beata Tá O männ b Veronica Yeah ta Garotos do Fó da Bahia Aqui vão abração a galera do Vila Carro 15, Portal São Paulo Não sei o que é que eu faço com o meu coração Preciso esquecer toda essa paixão Mas eu não consigo te esquecer A minha cabeça só pensa em você Você é tudo que sonhei um dia É minha longe minha, minha alegria Mas eu não consigo te esquecer A minha cabeça só pensa em você Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você E teu sócio abandonado Eu não consigo te esquecer Ó meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sócio desesperado Meu coração só quer te amar Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você Muito sócio desesperado Eu não consigo te esquecer Ó meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sócio abandonado Meu coração só quer te amar Não sei o que é que eu faço com o meu coração Preciso esquecer toda essa paixão Preciso esquecer toda essa paixão Preciso esquecer toda essa paixão Mas eu não consigo te esquecer Na minha cabeça só pensa em você Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você Muito sócio desesperado Eu não consigo te esquecer Ó meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sócio desesperado Meu coração só quer te amar Na madrugada em meu quarto Fico pensando em você Fico pensando em você Muito sócio abandonado Eu não consigo te esquecer Ó meu amor, vem que eu te amo Eu estou a te esperar Muito sócio abandonado Meu coração só quer te amar Alô, Rosemar Luiz, meu filho O senhor é que você é garoto do forró vivo Garoto do forró da Bahia Alô, meu publicidade Segura meu parceiro Hoje eu vou sair, eu vou gastar o meu dinheiro Eita vida boa, é a vida de vaquero Festa, pregação, é forró o ano inteiro Esta vida boa, é a vida de vaquero Hoje eu vou sair pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa, é a vida de vaquero Festa, pregação, é forró o ano inteiro Eita vida boa, é a vida de vaquero Tá cheio de novinha, fazendo o maior piseiro Hoje eu pego toda na balada, eu tô solteiro Que vai ser pequena, pernação vai ser geral Farra de vaqueira, mulherada, paga pau Tá cheio de novinha, fazendo o maior piseiro Hoje eu pego toda na balada, eu tô solteiro Que vai ser pequena, pegação vai ser geral Farra de vaqueira, mulherada, paga pau Hoje eu vou sair pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Festa pegação, é forró o ano inteiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Festa pegação, é forró o ano inteiro Eita vida boa, essa vida de vaqueiro é boa demais, hein? Ô papagaio do meu sonho Sim, ô papagaio do meu sonho Hoje eu vou sair pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Festa pegação, é forró o ano inteiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Festa pegação, é forró o ano inteiro Eita, vida boa é a vida de vaqueiro Tá cheio de novinha fazendo o maior piseiro Hoje eu pego tudo na balada, eu tô solteiro A noite vai ser pequena, pegação, vai ser geral Farra de vaqueira, mulherada, paca pau Tá cheio de novinha fazendo o maior piseiro Hoje eu pego tudo na balada, eu tô solteiro A noite vai ser pequena, pegação, vai ser geral Farra de vaqueira, mulherada, paca pau Hoje eu vou sair pra gastar o meu dinheiro Eita, vida boa é a vida de vaqueiro Farra, pegação, é forró o ano inteiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Hoje eu vou sair pra gastar o meu dinheiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Festa, pecação, é forró o ano inteiro Eita vida boa, é a vida de vaqueiro Vamos embora! Galera massa, curtindo forrózão? Isso é garoto, forró da Bahia, meu rei! Galera massa, curtindo forrózão? Vou botar pra você ver, tá pisadinho Eu vou tocando pra você E a tia vem dançando, e a tia vem dançando E os homens tão olhando Essa pisadinha vai fazer você dançar Dourinho, moreninha, quero ver tu requebrar Quebra gostoso, jeitinho maioso Quebra com jeitinho, bem gostosinho Quebra gostoso, jeitinho maioso Quebra com jeitinho, bem gostosinho Desliza atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando que os homens tão gostando Desliza atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando, desliza atriscando Desse jeito tá gostoso Chama papai, vai Desliza, desliza Papai que abriu meu som Cega no forró, viva Chega junto, xara Olha só o pancadão, vou botando pra você A pisadinha eu vou tocar pra você ver Olha só o pancadão, vou botar pra você ver A pisadinha eu vou tocar pra você Gatinha vem dançando, gatinha vem dançando Gatinha vem dançando, gatinha vem dançando E os homens tão olhando Essa pisadinha vai fazer você dançar Glória ou morania, quero ver você quebrar Quebra gostoso, jeitinho maioso Quebra com jeitinho, bem gostosinho Quebra gostoso, jeitinho maioso Quebra com jeitinho, bem gostosinho Desliza atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando, a galera tá gostoso Olha a divisa atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando Vem, vem, vem Olha a desliza atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando, a galera tá gostoso Desliza atriscando, desliza atriscando Desse jeito a galera amassa Colou, viu pai? So Desliza atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando, desliza atriscando Desliza atriscando Desliza atriscando Desliza atriscando